Nossa cara, um monte de nave vindo da distância, mano. Perfeito, perfeito, perfeito demais, cara. As dois aviões... Nossa cara, tá tendo que ter outra coluna já de tanto avião que eu tenho. Que que é isso, mano? Já era pra vocês, rubro! E as taxas atacadas? Qual essa? Ah mano, putz, pior que eles... Tá difícil, hein, tá. Eu vou pegar dois aviões, esses dois, e vou atacar eles. Acho que dá. Beleza, enquanto isso... Mas eu acho que consigo capturar eles relativamente rápido. Tem muito avião meu aqui, capturando. Muito, muito, muito mesmo. Vai dar, vai dar, beleza. Eu vou conseguir 6 já, e eu vou me concentrar em defender essa cidade. Tá indo, tá indo, tá dando. Os aviões morrendo... Ah não, isso aqui ainda. Tá, eu tenho alguns aviões morrendo, mas tá tranquilo. Sem bastante vida, 29, como é que tá aqui? Nossa cara, tô quase capturando, que perfeito. 7, beleza. Ok, morreu, eu vou pegar esses dois. Qual que tá vivo ainda? Só esse vivo. Ah, esse aqui, beleza. Mata esse aí, e que que como é que tá? Nossa, quase indo, quase indo, quase indo. Não acredito, não acredito, não acredito. Vai dar muito fácil, cara, vai dar muito bom, vai dar muito bom. Olha isso, olha isso, olha isso. Como é que tá aqui? Putz, eles tão mandando reforço. Caraca, maluco. Mas depois eu vou, mano, vou mandar... Nossa cara, eu tenho muito dinheiro, cara. Posso comprar muito avião. Olha isso, mandar todo mundo, todo mundo atacar vocês. Enquanto eu venho aqui, eles tão desesperados, né? Porque eu vou pegar essa cidade deles. A cidade natal, eu capturei, capturei. Mano, agora eu posso usar o bagulho interdimensional de capturar todo mundo. O negócio agora é defender cidades, cara. A defesa é mais fácil que ataque. Eu já, praticamente, já ganhei. Beleza, religiosa, vai permanecer religiosa. Agora eu posso, cara. A revolta fanática. Vou salvar, primeiro de tudo. O jogo no planeta Hexacron foi salvo. Tá, eu vou pegar todos os meus aviões pra defender essa cidade. Pra matar vocês. E, mano, se ninguém mais quiser me matar, vai tá tranquilo. Vai tá de boa, vamos ver. A nação azul não existe mais. A Venge capturou. Não vai demorar muito pra conseguir esses 32 mil. É 48 mil? Não, não era 72. Não sei, não entendi. Mas tudo bem, tá indo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou melhorar essa coisa aqui, 2 mil. Dá pra colocar aqui, tá meio difícil, né? Deixa 2 mil mesmo. Vou melhorar essa cidade. Essa aqui dá pra melhorar muito, cara. Uma fábrica aqui. Uma casa aqui. Um entretenimento aqui. Uma casa aqui. Uma fábrica aqui. Uma casa aqui. Mais uma fábrica aqui. E mais uma casa aqui. Putz, tá péssimo esse layout, cara. Mais um entretenimento aqui? É, 3.600, dá. Não tá o melhor, mas tá o suficiente. Pegar todo mundo. Matar você. Carregar o poder. Carregar o poder. Agora vai. Todo mundo atirou de uma vez. Putz, isso aí já era. Beleza. Ninguém tá atacando, mas é só questão de tempo. O que que acontece? Vamos ver. Dá uma olhada, né? Jornal local das guerras que tá acontecendo no mundo. Aqui ninguém tá acontecendo nada. Mano, até que no resto do mundo tá tudo meio tranquilo, na real. A vermelha tava tentando pegar essa, mas não conseguiu. Agora provavelmente alguém vai me atacar. Ou a verde ou a vermelha. Eu acho que eu consigo relativamente rápido, 48.000. Se ninguém resolver me atacar, né? Tá, qual cidade você tá atacando? Essa. Por quem? Pelo vermelhinho, né? Já era pra você, vermelhinho. Paciência é a chave, mas eu vou conseguir. Eles lançam um raio de tudo de uma vez, cara. Lexin. É essa? Quem tá atacando o Lexin? É, é um povo, cara. É um povo. 25.000. Pera aí. O ataque aqui já acabou? Tá, eu vou mandar todos eles pra cá. Pra defender essas coisas. Na real, eu vou comprar um monte de avião aqui. Vou comprar uns 5 aviões e mandar eles atacarem isso aqui. Que eu acho que já vai dar. Que saco, mano. Eu só preciso de 48.000 reais, cara. 48.000. Não é muita coisa, poxa. Ó, a verde tá capturando a Rubro. E já era pra Rubro, mano. Mano. Mano, eles atacaram o meu avião. Eles deram um hit no meu avião e morreram? Como assim, velho? O que você quer dizer com isso? Não entendi nada. Tá, vocês aqui, ó. Vão atacar esse cara. Mano, mas... Eles deram um hit e matou todos os meus aviões. Que que... Mano, tá bugado isso, cara. Nada assim. Tá, beleza, então. Vou concentrar meus esforços em proteger essa cidade. E essa aqui, cara. Eu vou ir colocando prédio. Aqui, aqui. Aqui eu vou substituir essa casa por essa. Vou colocar mais uma casa aqui. Mais uma casa aqui. Mano, que estranho, velho. Não era pra acontecer isso. Não era mesmo. Eu vou tentar pegar uns carros aqui. E mandar eles atacarem eles. Mano, muito esquisito isso. Não era pra acontecer isso mesmo. Um hit só e eles mataram. Tipo, de uma vez, sabe? Ah, agora tá... Tá, mas... Esses carros são muito fracos, eu acho. Como é que pode, mano? Não sei, cara. Tá, mas pelo menos... A Rubro tá... Putz, pior que a Rubro conseguiu se defender, cara. Se fosse só a verde. Defender só da verde já ia ser mais fácil. Minha cidade está atacada. Qual? Essa, beleza. Não, não. Qual? Ah, essa eu já sabia. Mano, cadê meus aviões? Eles estão aqui, pô. Ataca esse cara, mano. Ah, é muito difícil manejar dois atacarem ao mesmo tempo, cara. Socorro. Eu devia ter capturado mais uma cidade. Pra ficar tranquilo. Mano, como? Eu queria saber como que eles conseguiram matar todos os meus veículos de uma vez. Cara, o negócio é ficar consertando essa cidade, mano. Mano, muito estranho isso. Tá, como é que tá aqui? Mata esse cara. Beleza. Já era. Agora eu vou todos os meus aviões pra cá, pra atacar eles. E vamos ver se vai, cara. Tá, destrói. Coloco o curso e vou colocar uma fábrica aqui. Não vale a pena tirar isso e colocar mais um. Putz, cara, meu dinheiro tá acabando. Não sei mais o que fazer. Cadê meus aviões, cara, que não chegam? Cara, eles estão conseguindo, mano. Não acredito. Tá, meus aviões estão aqui. Eu pedi pra todos eles atacarem essa cidade. Pra pelo menos eu ver se eu consigo mais uma. Essa é mais fácil. Atacar essa cidade do Rubro. Pra ver se eu consigo mais uma antes que eles conquistem essa. Eu acho que se eu conseguir ir consertando, Talvez até eu conseguir conquistar essa aqui. Porque essa aqui é a defesa dela, tá muito abalada. 31 mil. Tá difícil, cara, mas vai dar. 32 mil, preciso de 48 mil. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu queria saber quantos... Já sei. Eu vou vender um avião e vou ver quanto eu consigo com esse avião. Se eu vender um avião, quanto eu consigo? Eu ganho mil por cada avião. Quantos aviões eu tenho? 17. Ou seja, 33 mais 17 é 50. Então eu acho que se eu vender agora todos os meus aviões, Eu já consigo dinheiro pra Revolta Fanática, que é 48 mil. Eu vou salvar. Beleza, salvei. Eu vou despausar. Vou selecionar todos os aviões. Vender 54 mil. Revolta Fanática. Consegui. Já era, cara. Já era, mano. Revolta Fanática. Ganhei. Ó. Vou conquistar essa aqui. Mano. Conquistei. Conquistei tudo. Mano. Olha só. Parabéns. Não acredito. Você conquistou a Dumação Globo. Quando estiver pronto para explorar os segredos que esperam por sua espécie, não além do seu plano natal, clique no botão de evoluir e prepare-se para levantar o voo. Consegui, cara. Revolui para o espaço. Clique aqui para iniciar o seu programa de exploração espacial. Você será levado até o Criador para criar uma nave digna de sua viagem inaugural. Mais tarde, você poderá fazer modificações em qualquer cidade ou colônia do seu império. É isso. Finalmente. Finalmente, né? Consegui. Tudo verde, cara. Quanto tempo levou, sei lá, o estágio de civilização? Levou 5 mil anos. Depois de 5 mil anos jogando esse porcaria de estágio de civilização. Cara, nem acredito. Ainda sobrou um dinheirão, cara. Podia ter feito isso antes até. Meus amigos, senhoras e senhores, estamos prestes a avançar para o estágio espacial. Evoluir. Histórico. Escolhas feitas da sua história, traços, afeta, não sei o que. E é isso. Conseguimos. Religioso. E agora somos xamãs. O xamã tem a incrível habilidade de levar você de volta ao seu sistema de origem em um salto. Essa é a habilidade especial dos xamãs. Mas agora, guerra terminada. Por que terminou? Como é que você termina uma guerra? Vencendo a guerra. Obviamente. Matando ou não. Convertendo. Afinal de contas, nós somos totalmente verdes nessa série. Nós somos sociáveis. Nós somos pacifistas. A gente ganhou todo mundo na lábia, praticamente. Se você for parar para pensar. A gente converteu. A gente chegou lá e falou. Meu Deus, é melhor que o seu. Eles falaram. É verdade. O que eu posso fazer, né? Vocês estão aqui. Eu tenho que falar que é, né? Cara, por enquanto eu vou colocar... Eu criei esse Nookin para a série do Totalmente Balanceado. Por enquanto eu vou colocar essa tarde que eu fiz. Porque eu estou meio do saco cheio de ficar criando coisa agora, de jogar. Estágio espacial, cara. Não acredito. Quando eu conseguir, o mais difícil do estágio de civilização é o início. Porque quando você consegue fazer o início perfeito, o resto do estágio se desdobra para você como um efeito dominó, cara. O início que é difícil. Porque não é igual o Tribal. Que as cidades, elas vão surgindo. E é muito difícil você manejar. No civilização todas estão de uma vez. Então, mano, se você pega papaduas de uma vez, já era. Não tem mais para ninguém. Quando você consegue avião, fica fácil. Pode decolar. Você conseguiu desenvolver uma nave capaz de voar pelo espaço. O céu chamam. A galácia espera. O universo está ao seu alcance desde que você conseguir... Ah, é o capitão, né? Esquecer essa parte. Mano, o capitão, em vez, em homenagem, a espécie dele, a longa linhagem evolutiva da espécie Cebola, ele vai ser o capitão Cebola. Porque, na verdade, essa espécie, ela nunca se chamou Cebola antes. É o Cebomicro, o Cebolitos, o Cebolinho, o Cebolão. Mas, na verdade, o Cebola, Cebolin, sim, nunca foi. Então, agora, é Cebola. Bem-vindo ao espaço geral. Tá, já sei fazer tudo isso. Tá, não sei o quê. Já sei fazer e... O que é isso? É estranho, parece que... Sim, agora eu aceito. Adeus. E é isso. Ganhamos o emblema de capitão. Título de capitão. As coleções, já sei, já sei. Muito obrigado, ferramenta. Já sei de tudo isso. Fazer o rodado do mouse para sair do sistema solar. E a gente vai poder salvar o jogo pela primeira vez no estágio espacial. O jogo no planeta Hexacron 2 foi salvo. E, gente, eu acho que é isso aqui agora. Eu já vou... É, acho que eu já vou parar a série por aqui. Na real, eu não tenho mais nada pra fazer. Então, eu acho que é isso. É isso mesmo que vocês viram, ouviram a série, durante a série toda. A série acabou hoje, acabou por aqui. Acabou hoje, não. Hoje ainda é dia 15 de fevereiro, na verdade. Eu comecei a gravar essa série, era tipo 4 horas da tarde. 4 e pouco, não sei. E, na verdade, eu demorei muito mais do que eu achava pra conseguir terminar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora são 11 e 13. Demorei 6 horas. 7 horas pra gravar essa série. Claro que eu parei um pouco, tal, não sei o quê. Entre o estágio de criatura e o tribal, porque teve aquele negócio que eu não consegui passar no tribal de jeito nenhum. Teve aquele solavancos, né, pela tribo. Deu ter que fazer as coisas um pouquinho diferentes, o que eu achava. Mas também, como é que ia ser? Como é que eu esperava que fosse? Ah, eu falei, ah, não vou matar ninguém. Mas, tipo, eu nem parei pra pensar. Eu achar, ah, no estágio de tribal, beleza, não vou matar ninguém. Vou ficar dando presente. Porque no estágio de tribal, um presente já acaba com a guerra. Mas nessa civilização, é muito mais complicado. Eu não sei o que eu tava com a cabeça, achando que eu ia conseguir não matar ninguém na civilização. Quando alguém atacasse a minha cidade, o que eu ia fazer? Ah, eu vou mandar um presente pra vila facção, nação roxo, pra ver se eles falam de atacar. Eu não vou parar de me atacar, sabe? Não sei, é de um dia que eu tava com a cabeça. Podia ter diminuído uma hora aí no meu tempo, mais de uma hora até. Não tendo essa ideia maluca de não matar ninguém no estágio tribal. Mas no final deu tudo certo. Aprendi muita coisa também, eu acho, sobre como ganhar no difícil no estágio tribal, principalmente. Mas no civilização pouco também. Porque na última série que eu fiz, na verdade, eu não consegui, na verdade, ganhar tudo vermelho. Eu tive, no estágio civilização, ganhar como comerciante. Porque eu não consegui de jeito... Eu fiquei softlockado. Não, eu não fiquei softlockado. Tinha como sair. Mas eu me coloquei, sem querer, num tipo de situação, sendo uma cidade militar com só outra nação militar, que era muito difícil conseguir sair daquilo. Então, eu queria evitar isso ao máximo, agora, nessa série, e conseguir, ganhando como religioso. Mas, é isso. Não sei quantos episódios a série teve. Eu, cara, eu chuto aqui uns 15, talvez. Não sei também com quanto tempo eu vou deixar os episódios. E, cara, eu também não sei quando eu vou acabar essa série. Porque a minha ideia inicial é postar um episódio dessa série a cada duas semanas. Pra ficar alternando entre as outras séries do canal que não são procedurais, assim. Tipo, Zerando Spore, Curiosidades de Spore, coisa assim. Então, cara, talvez a gente esteja no fim do ano já. E eu tô gravando isso aqui em fevereiro. Não sei. Mas, sei lá, não sei. Não sei. Eu espero que, independentemente do que esteja acontecendo no meu canal, comigo, com vocês, no mundo, que tudo esteja bem. É a minha mensagem de mim de fevereiro, do eu de fevereiro, pro futuro. Pra, talvez, alguns meses daqui pra frente. Mas, então, gente, eu acho que é isso. Muito obrigado por todo mundo que viu a série até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado dessa série. Como eu falei, essa, eu acho que vai ser a última série que eu vou fazer nesse formato. Com certeza vai ser a última série que eu vou fazer nesse formato, gravando tudo de uma vez. Eu só quis fazer essa série pra terminar essa meio que trilogia de gravar tudo de uma vez. De sendo tudo azul, tudo vermelho e depois tudo verde. Pra completar essa história, né, do meu canal. Virar essa página do meu canal. E agora, eu não sei qual vai ser o futuro. Eu falei já algumas vezes que eu queria fazer uma outra série de Spore. Só do estágio espacial. Tipo, pegando todos os emblemas, conquistando um monte de planetas e tal. Mas eu não sei se eu vou fazer. Eu já tô meio em dúvida dessa ideia. Eu acho que, se eu for fazer, eu não vou ter começado ainda no momento que eu gravei... Que eu tô postando esse vídeo. Então, talvez eu faça isso no futuro, não sei. Mas é isso. Eu, sei lá, não sei mais o que falar. Eu tô enrolando porque... Parece uma coisa mais importante do que é de verdade, eu acho de fato. Acabar essa série aqui. Mas eu acho que é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa série. De novo, espero que vocês tenham gostado da série. Comente aqui embaixo coisas novas que vocês querem ver nesse canal, agora que essa série acabou. Muito obrigado a todo mundo que viu a série, que deu like nos episódios da série, que comentou nos episódios da série. Ah, e mais uma coisa também. Provavelmente, esse é o último vídeo que eu vou postar nesse cenário. Porque se tudo der certo, se todos os meus planos da minha vida derem certo, pouco depois de eu ter gravado essa série, eu vou começar a gravar vídeos num cenário diferente. Então, talvez eu nunca mais grave vídeos aqui. Não sei. Talvez eu volte a gravar, mas sejam poucos. Mas talvez dê tudo errado também, e eu volte a gravar vídeos aqui depois de um tempo, então não sei. Mas é, enfim, é isso. Essa é meio que está uma despedida dessa era do meu canal, talvez, dessa série. Mas enfim, agora, gente, eu acho que de fato, realmente, por todos os ângulos, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou e... Tchau! 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 Tchau!